Olá, bom dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Vamos continuar a resolver problemas do primeiro capítulo do livro Winning Chess Tactics for Juniors. Hoje vamos resolver os problemas número 39, 40 e 41. Vamos saltar o problema 38, que é fácil demais. Então, nesta posição, as brancas jogam e ganham. Podem pausar o vídeo para tentar resolver, se quiserem. Então, já pensaram? Se olharmos para o tabuleiro com atenção, vemos que existe aqui uma conjugação de forças do bispo e da torre. E a única coisa que está a impedir as peças de fazerem efeito em H8 é este peão aqui em E5. Então, o que é que vamos fazer? Vamos avançar o peão já. E6, não. Isto não resulta porque a dama toma. E, ao tomar, a dama vaga a casa F7 para o seu próprio rei. Isto não funciona. Então, como é que nós vamos tirar proveito desta conjugação? Muito simples. Sacrificando imediatamente a torre em H8. E atraindo assim o rei para uma casa onde ele depois leva cheque quando o peão avançar. Isto é um ataque duplo que ataca a dama e ataca o rei simultaneamente, com vitória decisiva para as brancas. Aqui, se o rei não quiser aceitar o torre e jogar rei para G7, ainda é pior. Porque o cheque E6 funciona da mesma forma e as brancas preservam a torre. Vamos passar para o problema número 40. Neste problema, as negras jogam e ganham. Há que salientar, no entanto, que as pretas têm esta torre aqui no ar. Então, qual é o melhor lance? O melhor lance é Bispo por D4. Ofrezendo a torre às brancas. As brancas não podem, de forma alguma, aceitar a torre. Porque se a torre tomar em H5, então existe aqui este cheque a descoberto. Que dá mate em dois lances. Vamos então para o terceiro problema deste vídeo. Problema número 41. Brancas jogam e ganham. Podem pausar o vídeo agora. Bem, se vocês simplesmente decidiram tomar o cavalo em D2 de rei ou de dama, este lance apenas iguala a posição. Então, o que é que será que ganha? Bem, temos que ver que a diagonal do rei negro está muito fragilizada. Então, o que ganha é este cheque aqui. Bispo para H5, cheque. As negras não têm outra resposta se não tapar o cheque com G6. Só que agora as brancas podem sacrificar o cavalo em G6. O cavalo não pode ser aceito. Porque se o peão tomar o cavalo, então Bispo por G6 é mate. Então, depois de cavalo por G6, a melhor resposta das pretas seria cavalo para F6, mas depois cheque-se esta sequência forçada. Bispo por F6, H por G6, Bispo por G6 cheque. Depois de rei para D7, a torre em H8 cai. Com vantagem decisiva para as brancas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre os adereços. E até à próxima.